O Royal Plaza Shopping tem muita curtição Prazer para a família e filmes no telão Completa o seu dia na hora de comprar Porque aqui tem tudo em um só lugar O Royal Plaza Shopping é completo com você Olá pessoal, no Royal na TV dessa semana Eu vim até a Multiverso Geek Store Aqui no segundo andar do Royal Plaza Shopping Pra conversar com o Gabriel Que vai nos dar algumas dicas de presente Afinal de contas, tá chegando o dia dos namorados E quem tem um namorado ou uma namorada nerd Não pode perder as dicas de bons presentes Pra agradar o pessoal Tudo bom, Gabriel? Tudo bem? Tudo Bom, então eu vou começar por esse item aqui Que é um item bem raro, bem difícil de conseguir Pra quem é for de Star Wars, se é o namorado ou a namorada É um item bem difícil de conseguir É um álbum de colecionar moedas Essa aqui é a primeira figura da coleção Aqui também eu vou mostrar algumas almofadas Que são decorativas também Batman, Mulher Maravilha do Joker Eu tenho também as máscaras Aqui as máscaras do Coringa do Harry Potter E essa aqui é outro tipo de máscara também Com elástico diferente Pra quem prefere esse tipo Pra quem gosta de Parasite também Aqui eu tenho a coleção completa É um mangá que acabou de chegar o anime também na Netflix Então é interessante pra quem gosta Eu tenho também duas indicações de livros aqui Pra quem gosta de terror Pra quem gosta de Alice no País das Maravilhas É um presente legal pra dar pro namorado Tanto pra namorado ou pra namorada Aqui eu teria também Como exemplo As camisetas do Queen A gente tem muito mais A gente tem outras opções também Pra quem gosta de Rock Um produto novo que andou chegando aqui pra gente Também são as toquinhas personalizadas Que a gente pode mandar fazer Do personagem que tu gosta também Aqui como exemplo do Pikachu Agora falando um pouquinho mais Especificamente de cada uma dessas dicas Primeiro, o uso da máscara Todo mundo tá tendo que usar É regulamento no estado A gente precisa de máscara pra sair às ruas E o bacana que tu mostrou É que algumas tem de personagens, né? Claro, claro São personalizadas Essa aqui, por exemplo, é de uma máscara de Samurai A gente tem várias outras também Com várias estampas Mas tô usando essa aqui como exemplo Muito bacana É um presente útil, não é mesmo? Com certeza Agora fala um pouquinho mais Dessa coleção de mangás aí Que já tá na Netflix Dá um spoiler pra gente Pra quem ainda não conhece a série E não conhece o mangá Assim, essa eu não assisti ainda Entendeu? Mas eu sei que é uma Uma história bem aclamada pela crítica Pra quem gosta de anime e de mangá Aqui tem a coleção completa Ela tá com um preço bem Tipo preço de capa mesmo Então vale a pena Pra quem gosta mesmo E pra quem não conhece ainda Vale a pena assistir o anime Daí se gostar do anime Vem aqui e já conhece A história bem completa E bem detalhada Através do mangá Agora Personagens icônicos Aqui tem a almofadinha com o Coringa O Joker que é nada mais nada menos Do que o vilão mais representativo Da classe dos vilões do Batman Me fala um pouquinho desse personagem E do Batman Que afinal de contas Está de aniversário agora no mês de maio Aniversário do personagem Exato Bom, pra quem conhece bem o Batman Sabe que o Coringa não existiria Se não fosse o Batman e vice-versa Então é muito legal falar do personagem Ainda mais que esse Coringa e a almofadia Foi baseado no último filme Que foi premiado Teve Oscar e tudo mais E já que a gente vai falar do Batman Não tem como não Falar dos 30 anos do Batman Aqui como exemplo Eu só vim mostrar um pack De uma das histórias mais icônicas Do Batman, Cavaleiro das Trevas Que a gente tem aqui na Multiverso Geek Pra quem se interessa Namorada ou namorada que é o lecionador E aqui eu escolhi essa história do Batman Também pra mostrar como exemplo A gente também tem diversas histórias Com diversos títulos do Batman Mas eu escolhi essa Por ser uma história mais recente Porque fazia muito tempo Que não tinha uma história Que repercutia tanto, entendeu? Então essa é uma história A primeira parte da Corte das Corujas E é uma história muito boa também Pra quem quer começar Ou quem já conhece o personagem Dá pra dar um spoiler Da história pra gente? Sem dúvida A história do Batman É uma história que ele vai pra uma ilha E lá começa a acontecer muita coisa suspeita Então ele descobre lá Que tem uma união Tipo um culto, sabe? Que é uma Corte das Corujas Então ele começa a investigar Porque o Batman também é um detetive E começa a descobrir séries de coisas Que estão fora dele E ele precisa organizar Aliás, o Batman é um personagem Atemporal e imortal, né? 81 anos do personagem esse ano Atravessando gerações aí Exato, exato Agora, camiseta Camiseta é sempre um bom presente, né? Gabriel A gente nunca erra quando dá camiseta Tem várias opções Além desses modelos Que tu apresentou aí pra gente Aqui na loja, né? Ok, sim Tem de série Tem de filme Tem personagem Agora, uma coisa que eu vi Muito bacana aqui São moletões Blusas de fantasias É isso? Mostra pra gente Inclusive é um material novo Que chegou na loja pra nós Isso aqui são os roupões personalizados Que a gente chama, né? Então, isso aqui também Não são só os que a gente tem A gente tem muita mais variedade Se você precisar impedir Qualquer coisa personalizada Depende do tamanho Personagem Qualquer coisa A gente pode fazer também Muito bacana também Uma ideia de presente Bem legal Pra fazer um cosplay Aí pra se divertir, certo? Bom, Gabriel A gente vai dar mais um giro na loja Mostrando mais algumas opções De presentes Pro dia dos namorados 12 de junho Quem tem um namorado Ou uma namorada nerd Não pode deixar de passar aqui, certo? Certo Muito obrigada pela entrevista E a gente se vê na próxima Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.